Repitam comigo, Mama Rossi, não retire o forninho. Mama Rossi, não retire o forninho. Falem meus amores, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer um negócio que vocês me pedem muito. Um tour pela cozinha do Bom Gosto. É que na verdade eu acho que eu não levo muito jeito pra essas coisas, mas eu vou tentar dar uma caprichadinha. Aliás, se você gosta de vlogs, não deixa de passar na nossa playlist de vlogs de viagem, de passeio, apareceu no cardzinho. Pois bem, pessoal, essa cozinha fica na casa dos meus pais e é decorada pela Mama Rossi com o maior carinho, a energia muito boa desse lugar. Se você não conhece a Mama Rossi, por favor, faça esse favor pra você mesmo e clica no cartãozinho porque ela é uma pessoa incrível e super caprichosa. Então eu tô entrando aqui, ó, e logo aqui do meu lado, o direito, a gente já tem essa entradinha deliciosa com este espelho. E não se enganem porque eu sou... gente como vocês, gente como a gente, né? A gente dá uma maquiada, a gente põe uma roupa, mas ó, por exemplo, ó, eu fico de chinelo o dia todo, né? É tudo muito simples mesmo. E antes aqui da Cozinha do Bom Gosto, ó, a gente tem o cantinho que a Mama Rossi faz os artesanatos dela. É um mais lindo do que o outro. Isso, por exemplo, ó, são flores de biscuit, né? A gente até pediu pra ela que faça flores comestíveis com pasta, né? Um dia desses pra gente porque são perfeitas, são realmente muito bonitas. E chegando aqui, ó, tem aquele cantinho que vocês conhecem bastante. Eu sempre gravo aqui, eu sempre faço muitas coisas aqui porque a luz daqui é ótima. Esse é o lugar mais bem iluminado daqui. E o que menos passa por reformas. Já vou te explicar esse quesito. Sim, Mama Rossi é viciada em reformas. Ela ama de paixão. E eu, como boa virginiana e perfeccionista, não faço a mínima questão de reformar nada. Pra mim, se tá bonito do jeito que tá, não precisa reformar. E Mama Rossi gosta de reformar. E como vocês puderam ver, ano passado, as receitas de Natal foram gravadas na sala da minha casa, por exemplo. Por quê? Porque a Mama Rossi ama reformas. Então a receita de hoje é, na verdade, pra gente pedir aí pra Mama Rossi parar um pouco com as reformas. A próxima reforma que ela quer fazer é nesse cantinho que a gente simplesmente ama, ó. Que é propriamente dita a cozinha do bom gosto, né? Calma, ela não quer tirar muita coisa daqui, não. Já até deixei aqui, ó, os ingredientes prontos. E por que que eu deixei de gravar um pouco aqui? Por conta um pouco dessa reforma, eu tava pintando esses tempos. Mas também porque eu tô me filmando sozinha. Eu tava com um pouco de dificuldade, uma câmera só. E aquele cantinho, por ser mais iluminado, me facilitava isso. Mas agora eu tenho aí algumas luzes extras e uma câmera a mais. Então a gente pode voltar a filmar aqui, ó, na nossa querida cozinha do bom gosto. Aqui tá uma câmera já, aqui eu vou colocar outra depois pra gente fazer alguns testes. Pois bem, Mama Rossi quer agora tirar esse forno de pizza. Incrível, Mama Rossi. Chega de reformas. E por que que ela quer retirar o forninho de pizza? Porque a gente não usa. Isso é verdade, a gente não usa. Mas, gente, ele é lindo, ele faz parte desse cenário desde o começo. Mama Rossi, por favor, comenta aqui embaixo. Fala, Mama Rossi, por favor, deixa o forno de pizza. Mas, enfim, ela quer tirar esse forno. A gente vai fazer o nosso apelo. Mas continuando o nosso tour, olha que gracinha. Aqui tem o armário que ela mesma organiza com todas as porcelanas que a gente usa. Então, temos que ser muito gratos à minha mãezinha. Bom, e é praticamente isso, né? Nossa cozinha é muito gostosa, muito simples, mas muito aconchegante. Tudo bastante arrumadinho por conta da Mama. E tem só mais esse último cantinho aqui, ó, bem gostosinho. E é isso, meus queridos. Pra lá tem um jardim. E acabou. Então, se você gostou do tour, não se esqueça de pedir para Mama Rossi deixar, ó, este forninho aqui em pé. Escreva aí nos comentários, Mama Rossi, deixe o forninho de pizza. Afinal, ele nunca falou mal de ninguém. Mas, pra comemorar esse momento, vamos fazer uma receitinha. E vai ser no forninho? Lógico que não, porque a gente nunca usa. Mas a receita é um brigadeiro branco trufado, meus amores. Pra gente aí, ó, adoçar a vida e seguir sem muitas reformas, né? Pois bem, amores, câmeras posicionadas. E a gente vai fazer um brigadeiro muito facinho, que tá bem gostoso pro dia de hoje. Porque tá bem nublado, sabe? Quase chuviscando. Um dia a gente tem que fazer um tour nessa cozinha com ela ensolarada. Incrível. Mas olha só, dentro dessa panela, amores, eu tenho aqui uma xícara de chá de leite condensado. E eu vou colocar, mais ou menos, uma meia xícara de chá de chocolate branco picado. Tem que ser aquele chocolate que não é fracionado e nem do tipo cobertura. O chocolate nobre mesmo, né? Se você tem dúvidas nos tipos de chocolate, clica no cartãozinho. Mas, basicamente, você pode comprar aquelas barrinhas no supermercado, que a gente come todos os dias, que dá super certo. A gente vem ainda, pessoal, com mais ou menos uma colher de sobremesa de manteiga. Como o chocolate branco já é bastante gorduroso, não precisa colocar muito, não. E, por fim, a gente vem, então, com uma colher de pau, uma colher grande. E a gente vai mexer até tudo isso derreter e ficar um creme bastante consistente. Não a ponto de enrolar, porque eu vou colocar em potinhos. Mas, se você quiser enrolar, pode também só deixar um pouquinho mais do que eu vou deixar agora, tá? Enquanto isso, quero mandar um beijão pro Ricardo, que fez aí o nosso bolo unicórnio, né? O nosso bolo Halloween de unicórnio. E ficou lindo, Ricardo. Muito obrigada pelas fotos. Se você fizer, né, alguma receitinha no nosso site ou canal, você já sabe. Posta lá no Instagram com a hashtag Cozinha do Bom Gosto. Marca aí no nosso perfil, né? O arroba Cozinha do Bom Gosto, que eu vou adorar ver e quem sabe você não aparece por aqui, né? E aí, meus amores? Deixa um pouquinho de lado aí esse brigadeiro, só pra ele dar uma leve esfriada. Não precisa esfriar muito, não. Enquanto isso, a gente vai pegar, ó, ou algumas gotas de chocolate, ou então pedacinhos de chocolate, pra deixar ele trufado. Pode ser ainda mini bombons, qualquer coisa desse tipo. Só deixa ele dar uma leve esfriada, pra que esse chocolate não derreta por completo e fique uma mistura aí, um brigadeiro, na verdade, meio mármore, né? E agora é só passar pra algumas tacinhas, né? Já que eu fiz o meu brigadeiro mais mole, e decorar com granulado ou raspinhas de chocolate. Fica aí a seu critério. Então tá bom, pessoal. E essa aqui é a Melzinha, que vocês já estão cansados de ver, né? Segue lá no Instagram, arroba Memel Rossi, né, Mel? A gente tá de Instagram novo. E eu vou provar agora, então, o nosso brigadeiro. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Não esquece de comentar aqui embaixo que outras receitinhas você gostaria de ver no nosso canal, que outros vlogs. E lógico, né, deixa aí seu apelo pra Mama Rosa, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Deixa uma mensagem bem carinhosa. Um beijo, pessoal. Obrigadão pela sua companhia. Tchau. Tchau.